Por acaso é a primeira vez, é a primeira vez. O meu pai costumava vir muito e quase também honra dele vim aqui com a minha irmã e com as minhas duas filhas. E o que é que significa, não viveu esse dia, mas o que é que significa estes 50 anos do 25 de Abril? Olha, a palavra que vem logo à memória é liberdade, não é? Pronto, às vezes é difícil pensar o que é que era viver antes do 25 de Abril, mas pelas histórias que os nossos pais nos vão contando e os mais antigos, digamos assim, é mesmo complicado imaginar o que é que era viver sem o que temos hoje, não é? O 25 de Abril significa esperança, significa mudança, são 50 anos de liberdade, eu vejo pelos meus avós a felicidade que foi para eles o 25 de Abril, muitos deles nem sabiam o que é que estava a passar, mas foi uma mudança, um estado fascista para uma liberdade pura, onde toda a gente pode ser quem quer ser, toda a gente tem as suas opiniões e a forma como fala, pode dizer o que quer. Para os jovens é liberdade, o 25 de Abril é liberdade para todos. Tinha precisamente 22 quando se deu o 25 de Abril e foi um dia muito feliz, foi o melhor dia da minha vida, porque sempre tive um familiar que foi preso político e onde eu o conheci foi no Aljú, entre redes. Só muito mais tarde é que tive uma visita em comum em Caxias e mais tarde visitei-o em Peniche. Ele foi um dos poucos que esteve no Tarrafal e foi libertado, porque tinha um cancro, para morrer cá fora. Ele morreu um dia, um mês e um ano antes do 25 de Abril. Este momento para mim significa pouco. Eu explico-lhe porquê que significa pouco. Porque neste momento, o 25 de Abril que nós ajudámos a fazer, porque foi a minha geração que fez o 25 de Abril, há muita gente que anda para aí hoje nas manifestações que não reconhece isso. Mas quem fez o 25 de Abril foi a minha geração. Sofremos que nem uns cães, estivemos presos alguns, que foi o meu caso, morreram muitos na guerra, foram outros para a guerra, nós é que fizemos o 25 de Abril. E esse sim, para mim, tem um significado enorme. Foi o dia mais feliz da minha vida. Para esta rapaziada mais nova, como são vocês também, é pá, se calhar os 50 anos é tão importante como uma vitória do Benfica. E isso para mim é que é grave, sabe? Para mim é grave porque não há, na maior parte desta malta mais nova, consciência exata do que é que foi e do que é que representou o 25 de Abril. Eu, quando ouço malta a criticar o 25 de Abril, é pá, só se fala no 25 de Abril, só se fala, mas não aparece nada feito. Eu gostava que essa malta vivesse há 50 anos para ver o que é que se ganhou. Eu gostava que essa malta vivesse há 50 anos para ver o que é que se ganhou.